Ainda bem que a senhora veio que eu preciso muito falar consigo. Aquele Mário também não desgruda, que é uma coisa impressionante. Eu estou capaz de me dar assim um ataque de nervos que até tenho o lábio de cima a tremer, olha. Ai, Fátima, outra vez. É para você ver. Estive quase a tarde toda a disfarçar, não é? Mas ele depois entrou e eu já não lhe pude contar o que eu vi. Está bem, conta lá o que é que foi. Eu vi. O Mário a sair do quarto da concha com uma bala na mão. Do quarto da concha? Tu lhe a dizer, dona Lé, eu já manjei a coisa. A senhora até me parece que eu escolho a dedo. Percebe-me, o que é que ele foi fazer ao quarto da concha? Dona Lé, aqui não há nada para perceber, é simples. Não vê que ela anda com as duas. Ai, oh, Fátima, que desesperado. Eu não percebo onde é que tu arranjas tanta imaginação. É óbvio que o Mário não anda com a concha. Mas que mal é que era? Era uma mala viagem? Um saco? Era uma, uma, como é que se diz, uma pasta? Daquelas que os engravatadinhos usam? Uma pasta abelha? Daquelas que parecem os médicos? Olha, a sério, dona Lé, eu até pensei em entrar no quarto dele e iria escolher tudo, mas depois eu pensei, e se tem aqui uma bomba? E se eu vou pelos ars? Eu nunca vi uma bomba mandar outra pelo ar, não, já viu? Oh, Fátima, está bem, não te preocupes, não vai acontecer nada. É? E obrigada, eu vou descobrir o que é que ele foi fazer ao quarto da concha. É bom que descobri que me diga, está bem? Que eu tenho que começar, vou aguardar.